Roa, 25 de março, hoje 17 de agosto, aqui o Armarinhos Fernandes, agora 18h04, o comércio praticamente todo fechado, já não tem mais ninguém nas ruas, muitos indo embora, alguma loja com uma global ainda aberta, essa fica mais tarde aberta, mas no geral todos indo para suas residências e amanhã para começar tudo novamente e o que fica é isso aí, muita gente nos terminais de trem, de ônibus, aqui é a ladeira Porto Geral e aqui é a 25 de março, com seus lixões, que é o que sobra dos camelôs, é isso aí Ricardo, você vai ter muito trabalho para fazer nesse resto de ano que te falta até 2024, é isso, 24, 22, 24, é isso mesmo, eleição para o prefeito em 2024, ok? Boa, 25 de março, a nossa direita aqui é a ladeira Porto Geral, aqui de Rio não tem nada para ser Porto, e aqui a galera saindo do seu trabalho brasileiro que sofre para pegar o trem lotado, o metrô lotado, o ônibus lotado para rodar seus 30, 40, 50 km até as suas residências, e o que sobra na cidade? Ah, sobra os que tomam conta das ruas, aqueles que moram nas pensões, mais dominadamente os estrangeiros, porque os brasileiros são aqueles que pegam o transporte para suas residências, né? Longínquas daqui da cidade de São Paulo, e assim a calçada está lá, a rua está aqui, eu só quero passar no espaço que me compete por direito, pago, paguei, por isso. Centro de São Paulo, 17 de agosto, agora estamos no Parque Dom Pedro, Geral Carneiro à nossa direita, e aqui o Parque Dom Pedro à esquerda, 20 de março.